Assim que começou a circular nas redes sociais, as falas do Bem-vindo Magalhães, ao dizer que ainda era um homem casado e bem casado com Estela de Carvalho, não se fez esperar as reações dos seus seguidores e muitos deles debochando do posicionamento do Bem-vindo Magalhães, essa seguidora disse o seguinte. Uma boa maneira de pedir pra voltar, escreveu. Já esta outra seguidora, lembro-lhe, o divórcio está a caminho pai, disse. Esse outro seguidor frisou o seguinte, assim ainda está a pedir pra voltar, rematou. Já essa outra seguidora foi mais profunda e disse, pra casar se espalhar um bué, agora para separar não querem nos dar satisfação, deviam nos pedir autorização isso sim, escreveu. Já essa seguidora foi mais pessimista e finalizou, dever não inventa assunto está tudo claro, a mana Estela desde que tirou aliança está muito solta, nós não precisamos que venham ao público esclarecer está tudo claro, escreveu. Já a apresentadora Estela de Carvalho publicou um vídeo na sua conta do Instagram com a música do C4 Pedro e Fábio Dense, com o tema, Você é quem para fazer frente, que muitos entendem foi resposta direcionada ao seu ex-esposo Bem-vindo Magalhães. Obrigada por assistir, e tu, qual é o seu posicionamento sobre este assunto? Deixe sua opinião, teremos muito gosto em lhe ouvir.